E tem novidade, hein, sobre a Marina Beira Mar Norte, cada vez mais perto de sair do papel. Dani Secon traz detalhes. Oi, Dani. Exatamente. Uma novidade muito importante, que na verdade era a peça que estava faltando nesse quebra-cabeças que a Prefeitura de Florianópolis tem montado, junto às entidades responsáveis pela liberação dessa obra, que vai mudar realmente o cenário aqui da Beira Mar Norte, a nova Marina da Beira Mar, que vai ficar aqui entre o Bolsão da Casã e também o Trapiche. A gente vai ter todo um espaço de lazer, contemplação, um parque público. Tem também a colocação dos barcos, aproximando mais o mar, ainda mais o mar aqui de Florianópolis com a população. E aí, ontem, durante um evento da Frente Nacional de Prefeitos, lá em Ribeirão Preto, em São Paulo, o prefeito Topazio Neto assinou, junto à Ministra de Gestão e Desenvolvimento, a sessão dessa área aqui, que é a área de marinha, para a Prefeitura de Florianópolis poder fazer a utilização, implantando, então, essa que vai ser a nova Marina de Florianópolis, a Marina da Beira Mar Norte. Um sonho antigo, muito debatido, polêmico em alguns momentos e que estava dependendo aí dessa liberação, né, que é a LAI, a licença de... perdão, a licença ambiental de implantação, que é necessária ser liberada. É uma licença muito difícil de ser conseguida e ela tinha que ser liberada ainda para que, sim, de fato, a empresa escolhida possa dar início às obras. A gente conversou na manhã de hoje com Zena Becker, ela que é secretária de Turismo, Esporte e Cultura aqui de Florianópolis, e ela falou um pouquinho mais sobre essa nova atualização e como é que devem andar os próximos passos a partir de agora. Vamos ouvir. Todos os projetos executivos arquitetônicos, todos estão prontos. Todas as licenças já estão prontas também e agora ele deverá voltar ao IMA, né, apresentando essa sessão. E ao Tribunal de Contas, a gente imagina que em torno de setembro, por aí, o prefeito deve dar a ordem de serviço. É uma obra grande, um pouquinho demorada. O empresário tem aí perto de quatro anos para executar, mas é claro que ele tem interesse em executar o mais rápido possível, porque é uma obra privada. Pois é, a Zena comentou aí em setembro a expectativa da Prefeitura de iniciar os serviços, isso porque o IMA tem agora ainda 90 dias para emitir, de fato, a LAI, né, dar o ok de tudo e aí sim permitir o início das obras aqui em Florianópolis. Alguns dados sobre a Marina, a gente tem um orçamento previsto aí de 193 milhões de reais. A secretária frisou que não é um dinheiro público, ele é um dinheiro privado, né, vem da iniciativa privada que vai ter a concessão para administrar o parque aqui, que aí sim vai ser público, né, para todo mundo poder aproveitar. Uma área de 440 mil metros quadrados. Uma das principais atividades que a gente vai ter é a dragagem de 267 mil metros cúbicos de areia aqui da água, né, para criar um aterro hidráulico para que sim a Marina possa acontecer. Essa etapa tem a programação aí de durar aproximadamente cinco meses. Tem também o período total estimado para a implantação do empreendimento, que vai de 30 a 36 meses. A gente pode calcular aí três anos no papel. Em tese, na prática, perdão, a gente sabe que é outra história, mas claro que a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que esse sonho saia, de fato, do papel a partir de setembro. Eu volto aí. Eu volto aí.